Agora sim o pronunciamento. Sim, José Sarney chama então Dilma Rousseff para fazer o primeiro pronunciamento ao povo brasileiro, aos parlamentares e às autoridades depois de eleita. Pronunciamento que é marco zero, que vai dizer as diretrizes de governo daqui pra frente. Vamos acompanhar atentamente o que vai dizer Dilma Rousseff neste primeiro pronunciamento à nação dentro do Congresso Nacional. Ela discursa de pé, provavelmente, por cerca de 45 minutos. Vamos ouvir. Senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, que me honram com as suas presenças. Senhor vice-presidente da República, Michel Temer. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso. Senhoras e senhores chefes das missões estrangeiras. Senhoras e senhores ministros de Estado. Senhoras e senhores governadores. Senhoras e senhores senadores. Senhoras e senhores deputados federais. Senhoras e senhores representantes da imprensa. Meus queridos brasileiros e brasileiras. Senhoras e senhores, pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial se engirar o ombro de uma mulher. E ela começa falando então de ser a primeira mulher E tem que parar para esperar todos os aplausos Os aplausos interrompem o primeiro discurso de Dilma Porque ela começou falando da mulher, da primeira mulher que chega A escolha do povo brasileiro E sei do significado histórico dessa decisão Sei também como é aparente a suavidade da seda verde-amarela Da faixa presidencial Pois ela traz consigo uma enorme responsabilidade perante a nação Para assumi-la, tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira Abro meu coração para receber neste momento uma centelha da sua imensa energia E sei que meu mandato deve incluir a tradução mais generosa dessa ousadia do voto popular Que após levar à presidência um homem do povo, um trabalhador Decide convocar uma mulher para dirigir os destinos do país Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres também possam no futuro ser presidentas E para que, no dia de hoje, todas as mulheres brasileiras sintam o orgulho e alegria de ser mulher Não venho para enaltecer a minha biografia Mas para glorificar a vida de cada mulher brasileira Meu compromisso supremo, eu reitero, é honrar as mulheres Proteger os mais frágeis e governar para todos Venho, antes de tudo, para dar oportunidade ao maior processo de afirmação Que este país já viveu nos tempos recentes Venho para consolidar a obra transformadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Venho para consolidar a obra transformadora do presidente Lula Com quem tive a mais vigorosa experiência política da minha vida E o privilégio de servir ao país a seu lado nesses últimos anos De um presidente que mudou a forma de governar e levou o povo brasileiro A confiar ainda mais em si mesmo e no futuro do país A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e avançar as conquistas do seu governo Reconhecer, acreditar e investir na força do povo Foi a maior lição que o presidente Lula deixa para todos nós Sob a sua liderança, o povo brasileiro fez a travessia para uma outra margem da nossa história Minha missão agora é de consolidar esta passagem e avançar no caminho de uma nação geradora das mais amplas oportunidades Quero, neste momento, prestar minha homenagem a outro grande brasileiro Incansável lutador, companheiro que esteve ao lado do presidente Lula nesses oito anos Nosso querido vice-presidente José Alencar Que exemplo de coragem e de amor à vida nos dá este grande homem E que parceria fizeram o presidente Lula e o vice-presidente José de Alencar Pelo Brasil e pelo nosso povo Eu e o vice-presidente Michel Temer nos sentimos responsáveis por seguir no caminho iniciado por eles Um governo se alicerça no acúmulo de conquistas realizadas ao longo da história Ele sempre será, ao seu tempo, mudança e continuidade Por isso, ao saudar os extraordinários avanços recentes liderados pelo presidente Lula É justo lembrar que muitos, a seu tempo e a seu modo, deram grandes contribuições às conquistas do Brasil de hoje Vivemos um dos melhores períodos da vida nacional Milhões de empregos estão sendo criados Nossa taxa de crescimento mais que dobrou E encerramos um longo período de dependência do Fundo Monetário Internacional Ao mesmo tempo em que superamos a nossa dívida externa Reduzimos, sobretudo, a nossa dívida social A nossa histórica dívida social Resgatando milhões de brasileiros da tragédia da miséria E ajudando outros milhões a alcançarem a classe média Mas, em um país com a complexidade do nosso É preciso sempre querer mais Descobrir mais Inovar nos caminhos E buscar sempre novas soluções Só assim poderemos garantir aos que melhoraram de vida Que eles podem alcançar mais E provar aos que ainda lutam para sair da miséria Que eles podem, com a ajuda do governo e de toda a sociedade Mudar de vida e de patamar Que podemos ser, de fato, uma das nações mais desenvolvidas E menos desiguais do mundo Um país de classe média sólida e empreendedora Uma democracia vibrante e moderna Plena de compromisso social Liberdade política e criatividade Queridos brasileiros e queridas brasileiras Para enfrentar estes grandes desafios É preciso manter os fundamentos que nos garantiram chegar até aqui Mas, igualmente, agregar novas ferramentas e novos valores Na política é tarefa indeclinável e urgente uma reforma Com mudanças na legislação Para fazer avançar nossa jovem democracia Para fazer avançar nossa jovem democracia Fortalecer o sentido programático dos partidos E aperfeiçoar as instituições Restaurando valores e dando mais transparência ao conjunto da atividade pública Para dar longevidade ao atual ciclo de crescimento É preciso garantir a estabilidade Especialmente a estabilidade de preços E seguir eliminando as travas que ainda inibem o dinamismo da nossa economia Facilitando a produção e estimulando a capacidade empreendedora de nosso povo Da grande empresa até os pequenos negócios locais Do agronegócio agricultura familiar É, portanto, inadiável a implementação de um conjunto de medidas Que modernize o sistema tributário Orientado pelo princípio da simplificação e da racionalidade O uso intensivo da tecnologia da informação Deve estar a serviço de um sistema de progressiva eficiência E elevado respeito ao contribuinte Valorizar nosso parque industrial E ampliar sua força exportadora Será a meta permanente A competitividade de nossa agricultura e da nossa pecuária Que faz do Brasil grande exportador de produtos de qualidade Para todos os continentes Merecerá toda a nossa atenção Nos setores mais produtivos A internacionalização de nossas empresas já é uma realidade O apoio aos grandes exportadores não é incompatível com o incentivo, o desenvolvimento e apoio à agricultura familiar e ao microempreendedor As pequenas empresas são responsáveis pela maior parcela dos empregos permanentes em nosso país Merecerão políticas tributárias e de crédito perenes Valorizar o desenvolvimento regional é outro imperativo de um país continental sustentando a vibrante economia do nordeste Preservando, desenvolvendo, desenvolvendo e respeitando a biodiversidade da Amazônia no norte Dando condições à extraordinária produção agrícola do centro-oeste A força industrial do sudeste e a pujança e o espírito de pioneirismo do sul É preciso, antes de tudo, criar condições reais e efetivas Capazes de aproveitar e potencializar ainda mais e melhor a imensa energia criativa e produtiva do povo brasileiro No plano social, a inclusão só será plenamente alcançada com a universalização e a qualificação dos serviços essenciais Esse é um passo decisível e irrevogável para consolidar e ampliar as grandes conquistas obtidas pela nossa população No período do governo do presidente Lula É, portanto, tarefa indispensável uma ação renovadora efetiva e integrada dos governos federal, estaduais e municipais Em particular, nas áreas de saúde, da educação e da segurança O que é vontade expressa das famílias e da população brasileira Queridos brasileiros e brasileiras A luta mais obstinada do meu governo será pela erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos Uma expressiva mobilidade social ocorreu nos dois mandatos do presidente Lula Mas ainda existe pobreza a envergonhar nosso país e a impedir nossa afirmação plena como povo desenvolvido Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimento na mesa Enquanto houver famílias nos exalendo das ruas Enquanto houver crianças pobres abandonadas à própria sorte O congraçamento das famílias se dá no alimento, na paz e na alegria É este o sonho que vou perseguir Essa não é tarefa isolada de um governo Mas um compromisso a ser abraçado por toda a nossa sociedade Para isso, peço com humildade o apoio das instituições públicas e privadas De todos os partidos, das entidades empresariais e dos trabalhadores Das universidades, da juventude, de toda a imprensa e das pessoas de bem A superação da miséria existe prioridade na sustentação de um longo ciclo de crescimento É com crescimento que serão gerados os empregos necessários para as atuais e as novas gerações É com crescimento associado a fortes programas sociais Que venceremos a desigualdade de renda e do desenvolvimento regional Isso significa, reitero, manter a estabilidade econômica como valor Já faz parte, aliás, da nossa cultura recente A convicção de que a inflação desorganiza a economia e degrada a renda do trabalhador Não permitiremos, sob nenhuma hipótese Que essa praga volte a corroer nosso tecido econômico E a castigar as famílias mais pobres Continuaremos fortalecendo nossas reservas externas Para garantir o equilíbrio das contas externas E bloquear e impedir a vulnerabilidade externa Atuaremos decididamente nos fóruns multilaterais Na defesa de políticas econômicas saudáveis e equilibradas Protegendo o país da concorrência desleal E do fluxo indiscriminado de capitais especulativos Não faremos a menor concessão ao protecionismo dos países ricos Que sufoca qualquer possibilidade de superação da pobreza De tantas nações pela via do esforço de produção Faremos um trabalho permanente e continuado Para melhorar a qualidade do gasto público O Brasil optou, ao longo de sua história Por construir um Estado provedor de serviços básicos E de previdência social pública Isso significa custos elevados para toda a sociedade Mas significa também a garantia do alento da aposentadoria Para todos e serviços de saúde e educação universais Portanto, a melhoria dos serviços públicos É também um imperativo de qualificação dos gastos governamentais Outro fator importante da qualidade da despesa É o aumento dos níveis de investimento Em relação aos gastos de custeio O investimento público é essencial Como indutor do investimento privado E como instrumento de desenvolvimento regional Através do Programa de Aceleração do Crescimento E do Programa Minha Casa Minha Vida Manteremos o investimento Sobre estrito e cuidadoso acompanhamento Da Presidência da República e dos Ministérios O PAC continuar sendo um instrumento De coesão da ação governamental E coordenação voluntária dos investimentos Estruturais dos Estados e Municípios Será também vetor de incentivo ao investimento privado Valorizando todas as iniciativas De constituição de fundos privados de longo prazo Por sua vez, os investimentos previstos Para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas Serão concebidos de maneira a dar ganhos permanentes De qualidade de vida em todas as regiões envolvidas Esse princípio vai reger também Nossa política de transporte aéreo É preciso, sem dúvida, melhorar e ampliar Nossos aeroportos para a Copa e as Olimpíadas Mas é mais que necessário melhorá-los já Para arcar com o crescente uso Desse meio de transporte por parcelas Cada vez mais amplas da população brasileira Queridas brasileiras e queridos brasileiros Junto com a erradicação da miséria Será prioridade do meu governo A luta pela qualidade da educação Da saúde e da segurança Nas últimas décadas O Brasil universalizou o ensino fundamental Porém, é preciso melhorar sua qualidade E aumentar as vagas no ensino infantil e no ensino médio Para isso, vamos ajudar decididamente Os municípios a ampliar a oferta De creches e de pré-escolas No ensino médio, além do aumento do investimento público Vamos estender a vitoriosa experiência do ProUni Para o ensino médio profissionalizante Acelerando a oferta de milhares de vagas Para que nossos jovens No ensino médio, além do aumento do investimento público Vamos estender a vitoriosa experiência do ProUni Para o ensino médio profissionalizante Acelerando a oferta de milhares de vagas Para que nossos jovens recebam uma formação Educacional e profissional de qualidade Mas só existirá ensino de qualidade Se o professor e a professora Forem tratados como as verdadeiras autoridades Da educação O professor e a professora Forem tratados como as verdadeiras autoridades Da educação com formação continuada Remuneração adequada e sólido compromisso Dos professores e da sociedade com a educação Das crianças e dos jovens Somente com o avanço na qualidade de ensino Poderemos formar jovens preparados de fato Para nos conduzir à sociedade da tecnologia e do conhecimento Queridas brasileiras e queridos brasileiros Consolidar o sistema único de saúde Será outra grande prioridade do meu governo Para isso vou acompanhar pessoalmente o desenvolvimento desse setor Tão essencial para o povo brasileiro O SUS deve ter como meta a solução real do problema Que atinge a pessoa que o procura Com o uso de todos os instrumentos de diagnóstico E tratamento disponíveis Tornando os medicamentos acessíveis a todos Além de fortalecer as políticas de prevenção e promoção da saúde Vou usar sim a força do governo federal Para acompanhar a qualidade do serviço prestado E o respeito ao usuário Vamos estabelecer parcerias com o setor privado na área da saúde Assegurando a reciprocidade quando da utilização do serviço do SUS A formação e a presença de profissionais de saúde Adequadamente distribuídos em todas as regiões do país Será outra meta essencial ao bom funcionamento do sistema Queridas brasileiras e queridos brasileiros A ação integrada de todos os níveis do governo E a participação da sociedade É o caminho para a redução da violência Que constrange a sociedade e as famílias brasileiras Meu governo fará um trabalho permanente Para garantir a presença do Estado Em todas as regiões mais sensíveis A ação da criminalidade e das drogas Em forte parceria com Estados e municípios O Estado do Rio de Janeiro Mostrou O quanto é importante na solução dos conflitos A ação coordenada das forças de segurança Dos três níveis de governo Incluindo, quando necessário A participação decisiva das forças armadas O êxito dessa experiência deve nos estimular A unir as forças de segurança No combate sem tréguas ao crime organizado Que sofistica a cada dia seu poder de fogo E suas técnicas de aliciamento dos jovens Buscaremos também uma maior capacitação federal Na área de inteligência e no controle das fronteiras Com o uso de modernas tecnologias E treinamento profissional permanente Reitere o meu compromisso de agir no combate às drogas Em especial ao avanço do crack Que desintegra a nossa juventude E infelicita as nossas famílias O pré-sal é nosso passaporte para o futuro Mas só o será plenamente Queridas brasileiras e queridos brasileiros Se produzir uma síntese Equilibrada de avanço tecnológico Avanço social e cuidado ambiental A sua própria descoberta É resultado do avanço tecnológico brasileiro E de uma moderna política de investimentos Em pesquisa e inovação Seu desenvolvimento Será fator de valorização da empresa nacional E seus investimentos Serão geradores de milhares de novos empregos O grande agente dessa política Foi e é a Petrobras Símbolo histórico da soberania brasileira Na produção energética e do petróleo O meu governo terá a responsabilidade De transformar a enorme riqueza Obtida no pré-sal em poupança de longo prazo Capaz de fornecer às atuais e às futuras gerações A melhor parcela dessa riqueza Transformada ao longo do tempo Em investimentos efetivos Na qualidade dos serviços públicos Na redução da pobreza E na valorização do meio ambiente Recusaremos o gasto apressado Que reserva às futuras gerações Apenas às dívidas e à desesperança Queridos e queridas brasileiras e brasileiros Muita coisa melhorou no nosso país Mas estamos vivendo apenas o início de uma nova era O despertar de um novo Brasil Recorro a um poeta da minha terra natal Ele diz O que tem de ser tem uma... tem muita força Tem uma força enorme Pela primeira vez o Brasil se vê diante da oportunidade real De se tornar, de ser uma nação desenvolvida Uma nação com a marca inerente Também da cultura e do estilo brasileiro O amor, a generosidade, a criatividade e a tolerância Uma nação em que a preservação das reservas naturais E das suas imensas florestas Associada à rica biodiversidade E a matriz energética mais limpa do mundo Permitem um projeto inédito De país desenvolvido com forte componente ambiental O mundo vive num ritmo cada vez mais acelerado De revolução tecnológica Ela se processa tanto na decifração de códigos Desvendadores da vida Quanto na explosão da comunicação e da informática Temos avançado na pesquisa e na tecnologia Mas precisamos avançar muito mais Meu governo apoiará fortemente O desenvolvimento científico e tecnológico Para o domínio do conhecimento E para a inovação Como um instrumento fundamental de produtividade E competitividade do nosso país Mas o caminho para uma nação desenvolvida Não está somente no campo econômico Ou no campo do desenvolvimento econômico Puro e simplesmente Ele pressupõe o avanço social E a valorização da nossa imensa diversidade cultural A cultura é a alma de um povo Essência de sua identidade Vamos investir em cultura Ampliando a produção e o consumo Em todas as regiões Vamos investir em cultura Ampliando a produção e o consumo Em todas as regiões de nossos bens culturais Expandindo a exportação de nossa música Cinema e literatura Signos vivos de nossa presença no mundo Em suma Temos que combater a miséria Que é a forma mais trágica de atraso E ao mesmo tempo Avançar investindo fortemente Nas áreas mais modernas e sofisticadas Da invenção tecnológica Da criação intelectual E da produção artística e cultural Justiça social, moralidade, conhecimento, invenção e criatividade Devem ser mais que nunca Conceitos vivos no dia a dia da nossa nação Queridas e queridos brasileiros e brasileiras Considero uma missão sagrada do Brasil A de mostrar ao mundo Que é possível um país crescer aceleradamente Sem destruir o meio ambiente Somos e seremos os campeões mundiais de energia limpa Um país que sempre saberá crescer de forma saudável e equilibrada O etanol, as fontes de energias hídricas Terão um grande incentivo Assim como as fontes alternativas A biomassa, a aço, eólica e a solar O Brasil continuará também priorizando A preservação das reservas naturais E de suas imensas florestas Nossa política ambiental Favorecerá a nossa ação nos fóruns multilaterais Mas o Brasil não condicionará a sua ação ambiental Ao sucesso e ao cumprimento Por terceiros de acordos internacionais Defender o equilíbrio ambiental do planeta É um dos nossos compromissos nacionais mais universais Meus queridos brasileiros e brasileiras Nossa política externa estará baseada nos valores clássicos Da tradição diplomática brasileira Promoção da paz, respeito ao princípio de não intervenção Defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo O meu governo continuará engajado na luta contra a fome e a miséria no mundo Seguiremos aprofundando o relacionamento com nossos vizinhos sul-americanos Com nossos irmãos da América Latina e do Caribe Com nossos irmãos africanos e com os povos do Oriente Médio e dos países asiáticos Preservaremos e aprofundaremos o relacionamento com os Estados Unidos e com a União Europeia Vamos dar grande atenção aos países emergentes O Brasil reitera com veemência e firmeza a decisão de associar Seu desenvolvimento econômico, social e político ao nosso continente Podemos transformar nossa região em componente essencial do mundo multipolar que se anuncia Dando consistência cada vez maior ao Mercosul e a Unasul Vamos contribuir para a estabilidade financeira internacional Com uma intervenção qualificada nos fóruns multilaterais Nossa tradição de defesa da paz não nos permite qualquer indiferença Frente à existência de enormes arsenais atômicos À proliferação nuclear, ao terrorismo e ao crime organizado transnacional Nossa ação política externa continuará propugnando pela reforma dos organismos de governança mundial Em especial as Nações Unidas e seu conselho de segurança Queridas brasileiros e queridos brasileiros Disse ao início desse discurso que eu governarei para todos os brasileiros e brasileiras E vou fazê-lo Mas é importante lembrar que o destino de um país não se resume a ação de seu governo Ele é o resultado do trabalho e da ação transformadora de todos os brasileiros e brasileiras O Brasil do futuro será exatamente do tamanho daquilo que juntos fizermos por ele hoje Do tamanho da participação de todos e de cada um Dos movimentos sociais, dos que labutam no campo, dos profissionais liberais Dos trabalhadores e dos pequenos empreendedores Dos intelectuais, dos servidores públicos Dos empresários, das mulheres, dos negros, dos índios, dos jovens De todos aqueles que lutam para superar distintas formas de discriminação Quero estar ao lado dos que trabalham pelo bem do Brasil na solidão amazônica No semiárido nordestino e em todos os seus rincões Na imensidão do cerrado, na vastidão dos pampas Quero estar ao lado dos que vivem nos aglomerados metropolitanos Na vastidão das florestas, no interior ou no litoral Nas capitais e nas fronteiras do Brasil Quero convocar todos a participar do esforço de transformação do nosso país Respeitada a autonomia dos poderes e o princípio federativo Quero contar com o legislativo e o judiciário E com a parceria de governadores e prefeitos Para continuarmos desenvolvendo o nosso país Aperfeiçoando nossas instituições e fortalecendo nossa democracia Reafirmo meu compromisso inegociável Com a garantia plena das liberdades individuais Da liberdade de culto e de religião Da liberdade de imprensa e de opinião Reafirmo o que disse ao longo da campanha Que prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras Quem, como eu e tantos outros da minha geração Lutamos contra o arbítrio, a censura e a ditadura Somos naturalmente amantes da mais plena democracia E da defesa intransigente dos direitos humanos No nosso país e como bandeira sagrada de todos os povos O ser humano não é só realização prática, mas sonho Não é só cautela racional, mas coragem, invenção e ousadia E esses são os elementos fundamentais Para a firmação coletiva da nossa nação Eu e meu vice-presidente Michel Temer Fomos eleitos por uma ampla coligação partidária Estamos construindo com eles um governo Onde capacidade profissional, liderança e a disposição De servir ao país serão os critérios fundamentais Mais uma vez, estendo minha mão aos partidos de oposição E as parcelas da sociedade que não estiveram conosco Na recente jornada eleitoral Não haverá de minha parte e do meu governo Discriminação, privilégios ou compadrinho A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros Hum território Arquilahempire R$, faz rumo R$, faz rumo R$, faz rumo Rouroca Rep seguinte R$, faz rumo R$, faz rumo A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros sobre a édito dos valores republicanos. Serei rígida na defesa do interesse público. Não haverá compromisso com o desvio e o mal feito. A corrupção será combatida permanentemente e os órgãos de controle e investigação terão todo o meu respaldo para atuarem com firmeza e autonomia. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, chegamos ao final desse longo discurso. Queria dizer a vocês que eu dediquei toda a minha vida à causa do Brasil. Entreguei com muitos aqui presentes minha juventude ao sonho de um país justo e democrático. Suportei as adversidades mais extremas e infligidas a todos que ousamos enfrentar o arbítrio. Não tenho qualquer arrependimento. Tampouco não tenho ressentimento ou rancor. Muitos da minha geração que tombaram pelo caminho não podem compartilhar a alegria deste momento. Divido com eles esta conquista e rendo-lhes minha homenagem. Esta, às vezes dura caminhada, me fez valorizar e amar muito mais a vida e me deu, sobretudo, coragem para enfrentar desafios ainda maiores. Recorro mais uma vez ao poeta da minha terra. O correr da vilha, diz ele, embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É com essa coragem que vou governar o Brasil. Mas, mulher não é só coragem, é carinho também. Carinho que dedico à minha filha e ao meu neto. Carinho com que abraço a minha mãe, que me acompanha e me abençoa. É com esse imenso carinho que quero cuidar do meu povo e a ele dedicar os próximos anos da minha vida. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos paz no mundo.